Olá pessoal, eu sou a professora Cainão Vila Nova, professora de redação e trago para vocês uma novidade muito legal que é o EXP resolvendo agora não questões, mas ajudando você a juntinho comigo entender cada temática de redação que já foi cobrada no Enem, para que assim você se sinta mais preparado para fazer a sua prova, certo? Para começar, é importante que a gente entenda o que a proposta quer e esse é o nosso objetivo, como fazer uma leitura adequada dos textos motivadores e entender o recorte temático. Em todas as propostas a gente vai receber essa instrução inicial, que fala dos textos motivadores, esses aqui, 1, 2, 3 e 4 nessa proposta, geralmente são 3 ou 4. Da orientação de que a gente deve usar os nossos conhecimentos construídos ao longo da nossa formação, ou seja, nosso conhecimento de mundo, pede um texto dissertativo em que a gente fale sobre um assunto, né? E argumentativo em que a gente defenda o nosso ponto de vista, então eu vou falar sobre o assunto e vou fazer isso para defender o meu ponto de vista sobre o tema. Esse é o objetivo principal. Obviamente, o que é que vem de diferente aí? O recorte temático. Lembrando que sempre a gente deve usar a linguagem formal, padrão, nada de gírias, abreviaturas. Ok. Quais são então as palavras-chave, primeiro passo que a gente tem que fazer para entender o recorte temático? Democratização, acesso, cinema e Brasil. Quase tudo, exatamente. E aí a gente consegue, com essa informação, separar o assunto, algo mais amplo, do tema, uma parte desse assunto. Então, a gente tem aqui que o nosso assunto seria o acesso ao cinema no Brasil, mas o recorte quer que a gente fale se esse acesso, ó, é democratizado ou não. Claro que ele já está dizendo que não é, certo? Então, a gente tem aqui cinema como assunto no Brasil. Gente, eu pergunto ao tema, será que no Brasil o acesso ao cinema é democratizado? Próximo, eu não sei o que é democratizado. Bem, se não sabe, comece a estudar um pouquinho mais e ampliar seu conhecimento, porque é importante que você vá para a prova sabendo isso. Entretanto, a gente tem aqui o seu amigão, ó, que é o texto motivador, são os textos motivadores. A sua amigona, melhor dizendo, é a proposta. E agora a gente vai para essa segunda etapa. O que é que o texto 1 tem para nós? No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou-o. Disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro. Opa, ó, temos uma informação interessante. Como espetáculo, era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Ou seja, nesse texto a gente tem a ideia de que o cinema, ele não ia ter muito futuro, não. Era um mero artefato. Mesmo com o público no início, se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve. Logo, cansaria. Ele estava errado, né, gente? Porque o cinema, até hoje, tem um papel muito importante e atrai a maioria das pessoas, tem um público fiel. Então, Lumière estava errado. Tinha futuro sim, não cansaria não. Olha aqui, Lumière enganou-se. Antes de terminar o texto, eu já consigo fazer essas inferências. Como essa estranha máquina de austerocientistas virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante já quase um século? Então, esse questionamento pode ser respondido com a ideia de que Lumière estava enganado e que o cinema é, sim, algo importante. Se é importante, é importante. Eu pergunto, é algo importante. A sétima arte educa, inclui, promove lazer, cultura, interação, mas todos têm esse acesso facilitado, democratizado? Dedinho. A gente sabe que não. E aí a gente já começa a pensar em por que nem todos têm esse acesso. Gente, eu não preciso nem ler os outros textos para já anunciar algumas questões. E ir ao cinema é muito caro. Hoje, antes não. Será que eu estou certa? Bora lá. Texto 2. Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência, a existência e a restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Galerinha, o que esse texto diz? Diz para nós que o cinema, ele tem uma subjetividade. E que, imaginem se todos pudessem ter acesso a isso, todos pudessem participar. Nem todos podem. Então, algumas pessoas estão privadas disso. Ok? Texto 3. Muito cuidado. Lá vai a dica. Toda vez que a gente tiver um gráfico, uma tabelinha, números, é porque esse texto vai nos dar informações muito, muito, muito pertinentes. Não que o texto 1 e o texto 2 não sejam úteis, mas, com certeza, a maioria dos alunos entendeu melhor o tema por conta desse texto 3. Ele diz assim, da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema. O interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Então, o texto 3 já me dá uma pista de que cresce o consumo relacionado aí ao cinema. Lembrando que cinema, nesse caso, não só ir às salas, mas ter acesso aí também pela TV ou pelas salas de cinema aos filmes, às produções culturais. Vamos ver os números? 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV. Ó, um número grande. 17% da população frequenta o cinema. Gente, por que que tão pouco? Porque o acesso não é democratizado. Ou seja, não é para todos. Ele não inclui quem quer todas as pessoas por N motivos e a gente vai ter que falar disso. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Ou seja, de quem assiste TV em casa, filmes em casa, né? A gente tem 19% que vai ao cinema. Então, um número pequeno. Por quê? Um dos motivos? Pelo alto custo, né? Pela distância. Por exemplo, nós não temos mais cinemas nos interiores, a não ser nos grandes interiores. Geralmente, eles se concentram nas capitais e nos interiores maiores, porque precisam de uma estrutura. E, historicamente, não era assim. Eu já estou falando do texto 4. Calma, Cainã. 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Então, a galera que gosta mesmo de filme e pode, além de assistir na TV, também consegue ir ao cinema. Resumindo, esse texto nos mostra que muitas pessoas gostam de filmes, mas muitas pessoas não conseguem frequentar as salas do cinema. Ele não nos disse ainda por quê. Mas a gente já sabe que o acesso não é democratizado. Então, se você tem a dúvida, a sua tese vai ter que reforçar essa questão, certo? Agora, o texto 4, o meu favorito para esse tema, o que eu acho que deu mais informações para o aluno e ajudou quem ainda tinha alguma dificuldade. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Olhem que palavra importante. Ou seja, o cinema, antes, ele estava nos locais mais afastados, nos locais mais simples, em que a pessoa podia colocar uma cadeirinha na praça e assistir a um filme, por exemplo. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. Então, tivemos uma mudança do interior para a cidade. E para atender a esse público, o que aconteceu? Essa urbanização acelerada, falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, As mudanças tecnológicas e outros fatores alteraram a geografia do cinema. Então, houve uma mudança. Já percebo que saíram dos interiores, foram para os grandes centros. Por quê? Calma aí. Em 1997, chegamos a pouco mais de mil salas. Com a expressão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, o Brasil é apenas o 60º país na relação habitantes por sala, ocorreu de forma concentrada. Gente, se é concentrada, não atende a todos. Então, vocês já podem dizer que, por conta da nova geografia do cinema, a concentração de salas contribuiu para que o acesso não seja democratizado. Não para todos. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Ou seja, o texto está me dizendo que o cinema agora está mais direcionado para quem tem grana. Conseguem entender? Para quem tem uma condição de vida mais tranquila. Porque é quem pode usufruir não só do espaço onde o cinema está, mas pode pagar, comprar esse serviço. Uma entrada no cinema é muito cara. O lanche que é vendido no cinema é muito caro. O estacionamento do shopping é caro. Ou você precisa de um transporte. E como nós falamos, eles não existem em todos os locais. Eles estão concentrados nos grandes centros. Então, uma pessoa do interior não tem acesso democratizado ao cinema. Uma pessoa de baixa renda não tem condições de pagar para ir ao cinema. Deu para entender, galerinha? Vejam. Para fechar o texto, populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. Gente, excluídas. Olhem que palavra-chave. Ou seja, o acesso não é democratizado. E tem uma pista aqui, uma dica mais importante ainda. Galerinha, o texto deu muitas pistas para nós. Então, a gente já tem uma tese definida. O acesso ao cinema não é democratizado. A ausência de políticas públicas que ofereçam esse acesso para todos. Por exemplo, que levem alunos da escola pública, que geralmente tem uma condição financeira não tão boa, para que eles participem como um projeto cultural de lazer. Além disso, a gente pode falar da negligência das empresas no setor. Lembrem-se de que a gente viu aqui a baixa capitalização. Então, como é que pode haver esse investimento? A gente pode lembrar de um repertório super interessante. Lá no artigo 6º da Constituição Brasileira, olhem, podemos falar da nossa lei, aparece muito nos nossos temas. Artigo 6º, coringão aí, tá, gente? A gente tem o quê? Que todo cidadão tem direito ao lazer, é um direito social. E o cinema é lazer. Todo cidadão tem esse direito cumprido? Então, temos aí o que Gilberto de Menstein sempre falou. Uma cidadania de papel. Opa, exato. A lei existe, mas não é colocada em prática, certo? Temos ainda o artigo 215 da nossa Constituição, que garante o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso, gente, ao nosso tema, e o acesso, certo, às fontes da cultura. O acesso às fontes da cultura nacional. Vejam que legal. Se no artigo 6º, a gente tem o direito ao lazer. Não está sendo cumprido. No artigo 215, que é mais específico, a gente tem aí o direito ao acesso à cultura nacional. O lazer está dentro disso. A cultura está relacionada a essa sétima arte, com o cinema. Então, é preciso que haja um investimento para que haja a produção cinematográfica e que a população consiga também assistir e participar disso. Então, como reduzir esses custos? Como desenvolver projetos ou políticas públicas que levem o cinema para todos? Como fazer com que o acesso ao cinema seja democratizado? Lembrem, há um preço, há uma elitização. O cinema saiu do interior, foi para o shopping. Então, dificulta esse acesso. E a gente não pode esquecer de mais uma referência muito importante, que é uma frase de Pierre Lévy. Pierre Lévy, para vocês aí. Que diz o seguinte. Toda tecnologia cria seus excluídos. De alguma forma, o cinema, que não era algo imaginado como algo que duraria tanto, segundo Lumière, cansaria, não cansou, ele se enganou. O cinema conseguiu aí ser fortalecido, até hoje tem um grande público e, infelizmente, como novidade, e depois de um tempo, gerou excluídos. Como fazer com que isso não se perpetue? Como fazer com que o acesso ao cinema seja democratizado? É preciso haver uma ação conjunta aí para que essa geografia do cinema não impeça nem a pessoa geograficamente de chegar até ali, porque ela é de uma outra cidade e lá ela não tem essa oferta, ou porque ela não tem condições financeiras, por exemplo, de pagar por essa ferramenta importante de lazer e de ampliação da cultura. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho e não se esqueçam, sempre é fundamental entender o recorte temático e falar desse tema. E a proposta nos ajuda não só a entender isso, mas a já ir pensando em que repertórios nós poderíamos usar a nossa redação para conquistar uma nota maravilhosa, quem sabe um mil, tá? Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra no próximo EXP resolve com mais um tema. Tchau, tchau.